Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0 O meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você na prática aqui uma estratégia de como você começar a construir o seu negócio através da internet Eu vou te mostrar aqui o exemplo de uma estrutura para todo e qualquer afiliado que verdadeiramente deseja se destacar na internet, construir um negócio sustentável, lucrativo baseado no marketing de afiliado Existem várias estratégias para você ganhar dinheiro através da internet, mas o que eu vou te mostrar aqui é digamos que o arroz com feijão é o que dá resultado, se você esquecer todas as outras estratégias e você focar nisso que eu vou te mostrar aqui, você vai ter resultado com certeza Eu vou te mostrar aqui uma estratégia que é de médio e longo prazo No outro vídeo eu vou te mostrar o desenho de praticamente a mesma estratégia Só que para você ter resultados mais rápido, no entanto, você vai investir mais na segunda estratégia que é a que eu vou mostrar no outro vídeo, ela vai te dar mais resultado em um curto período de tempo No entanto, você vai precisar ter capital para investir, para iniciar esse processo de criação do seu negócio rapidamente, através da internet O que eu vou te mostrar aqui é o que a maioria dos afiliados que tem resultados, eles fazem Aqueles que não querem começar investindo muito dinheiro, eles utilizam essa estratégia porque de fato ela dá resultado E o que eu vou te mostrar aqui hoje é como fazer um funil de vendas básico, mas que dá muito resultado Quando eu comecei no marketing de afiliado, quando eu comecei a trabalhar de uma forma profissional Quando eu comprei um treinamento e naquele treinamento, aquele expert, ele me mostrou esse modelo Eu implementei e nos primeiros três meses eu já estava tendo ótimos resultados No primeiro mês eu ganhei quase 900 reais ou um pouco mais de 900 reais No segundo mês quase 2.900, no terceiro mês quase 2.900 novamente E foi quando eu passei a viver exclusivamente da internet a partir do terceiro mês Tudo isso baseado no que eu vou te mostrar aqui Eu estou aqui com esse quadro E aqui eu fiz o desenho deste funil que é chamado de funil de vendas E eu vou estar explicando para você Aqui, essa parte aqui, que você está vendo esse quadrado, aqui é um blog Primeiro eu vou dar uma explicação baseado no blog Por isso que eu disse que a estratégia é de médio e longo prazo Mas é resultado garantido se você aplicar isso aqui Então aqui nós temos um blog Aí aqui nós temos esse quadrado aqui Representa o Facebook E aqui dentro do Facebook A estratégia que você vai utilizar é o que? O seu perfil Páginas de fãs E também os grupos do Facebook Para quê? Para atrair tráfego para o seu blog Que no caso Você vai atrair visitantes para o seu blog Como você vai atrair visitantes aqui do Facebook? Fazendo postagem Publicação do conteúdo que você criou e publicou no seu blog Agora você pega uma imagem relacionada com o seu conteúdo E você chega aqui no seu perfil Você faz uma publicação e coloca o link do seu artigo Você chega na sua página de fãs Você faz a mesma coisa Você chega nos grupos do Facebook E você faz a mesma coisa Isso aqui é conteúdo Você não está publicando links de afiliado Esqueça de fazer vendas nesse primeiro momento O objetivo aqui é Você passar conteúdo para a sua audiência Atrair pessoas E você fidelizar essas pessoas Através de um conteúdo denso de qualidade Então Através dessa estratégia de criação de conteúdo Que você publica no seu blog Você distribui aqui Como você vai atrair visitas do Google? Você vai atrair visitas do Google Através do conteúdo que você cria no seu blog E você otimiza ele para os mecanismos de busca Então Seus artigos vão começar a aparecer Nos mecanismos de busca Quando as pessoas fizerem pesquisa lá O que é que vai acontecer? Vai encontrar o seu artigo Vão clicar e vão chegar até aqui o seu blog Aqui temos o Instagram Você vai criar imagens E você vai publicar no Instagram Passando conteúdo também Você vai criar pequenos vídeos E você vai publicar também no Instagram E dessa forma você vai agregar valor à vida das pessoas Moisés, como é que eu vou conseguir seguidores? A principal estratégia para você conseguir seguidores no seu Instagram É você começar a seguir pessoas que trabalham no mesmo segmento Ou até outros tipos de segmento E quando você segue alguém Essa pessoa acaba seguindo de volta E dessa forma você vai crescendo Você vai conseguindo mais seguidores Então quando você faz uma publicação relevante aqui E se for no seu nicho de mercado de preferência Porque pessoas vão se identificar com esse tipo de conteúdo E elas vão acabar chegando aqui Porque em pequenos vídeos você vai deixar o endereço do seu blog Em algumas imagens você pode deixar também o endereço do seu blog E sempre que você publicar um novo conteúdo Você pode ir atualizar a sua bio Colocando o link e deixando na descrição do conteúdo Que o link para o seu artigo, para o seu vídeo está na bio Para a pessoa visitar a bio Então toda vez que você publicar algo relevante Que você quer atrair atenção para o seu blog Para o seu canal do YouTube Você informa que o link do vídeo completo Ou do artigo está na bio E as pessoas vão e de lá elas podem vir para o seu blog Ou para o seu canal do YouTube Como atrair pessoas do YouTube? Fazendo exatamente isso que eu estou fazendo Criando conteúdo de valor E agregando valor à vida das pessoas Informações relevantes Vídeos com tutoriais Vídeos com dicas, com estratégias Para que as pessoas se identifiquem com você E elas passem a te seguir A admirar o seu trabalho E acompanhar de perto E fazendo isso, o que você está na realidade fazendo? Você está chamando a atenção dessas pessoas Depois que você chamar a atenção das pessoas Com o seu conteúdo Que elas vão assistir E elas gostam do seu conteúdo Elas passam a te seguir Elas passam a acompanhar o seu trabalho E vai chegar um determinado momento Que essas pessoas estão te acompanhando No YouTube, no Instagram Estão te acompanhando no Facebook E também elas entram para a sua lista de e-mail Através do seu blog O objetivo é atrair visitas de todas essas redes Você vai, sempre que publicar um vídeo no YouTube Você vai deixar um link na descrição E vai informar Clique no link que está na descrição Para conhecer o meu trabalho E aqui você tem duas opções Primeira, mandar a pessoa daqui Direto para o seu blog Para um conteúdo Segunda, você pode mandar a pessoa direto daqui Para a sua página Página de captura Onde você está oferecendo um e-book Então, aqui é a sua página de captura Você vai mandar pessoas daqui Para o seu blog Ou para a sua página de captura Você é quem vai escolher a estratégia Então, daqui Você vai fazer a mesma coisa Manda para o blog Ou manda para a página de captura Você mandando para o blog As pessoas, elas vão conhecer o seu trabalho Os seus artigos E no seu blog Você pode capturar também Por quê? Porque aqui na barrinha Vai ter uma chamada Vai ter aqui um e-book sendo oferecido E aqui Espaço para colocar o e-mail E um botãozinho aqui Para a pessoa preencher o e-mail E entrar para a sua lista em troca do e-book Aqui acima no topo da sidebar Você também vai oferecer um e-book E aqui abaixo de cada artigo Você também vai oferecer um e-book Para capturar o e-mail das pessoas Então, as pessoas que chegam do YouTube No seu blog Elas vão ter três opções Para entrar para a sua lista em troca De um e-book Porque no topo da sidebar vai ter um e-book com a chamada Aqui, ou seja, no topo vai ter esse e-book Aqui na sidebar vai ter também E abaixo dos artigos Três opções para capturar contatos As pessoas que vêm do Facebook, do Google, do Instagram, do YouTube Vão ter essas três formas para entrar para a sua lista Daí o que é que acontece A pessoa chegou aqui Colocou o e-mail Daqui ela vai direto para a página de obrigado Se ela preencheu o formulário aqui no seu blog Vai direto para a página de obrigado Se ela chegou aqui Através do Facebook Se ela veio direto para a página de captura Se você divulgou o link da sua página de captura Se ela veio também daqui Direto para a página de captura E daqui para a página de captura Ela vai preencher o formulário em troca do e-book E automaticamente Ela será direcionada para uma página de obrigado Aqui nesse primeiro momento Você já pode realizar vendas Como Aqui você vai colocar um título Muito obrigado E vai colocar Acrescentar Daqui a cinco minutos O seu e-book está chegando na sua caixa De entrada de e-mail Dá uma procurada lá Ou na caixa de spam Aí Você pode criar um vídeo Ou você pode colocar aqui Uma descrição Mas antes de você sair dessa página Veja esse vídeo até o final Para você receber algo Que eu estou te dando a mais E aqui Você agora vai dar Uma promoção Se você já tiver um produto Você vai utilizar essa estratégia Se você não tiver Você pode estar promovendo Um produto de terceiro Aqui Você vai falar Pode botar um vídeo de vendas Aqui Ou você pode Você mesmo criar um vídeo Dizendo Olha Se você chegou até aqui É porque realmente Você está interessado Em aprender A como Ganhar dinheiro Através da internet E nesse momento Eu gostaria de te mostrar Um vídeo extraordinário Aonde você vai Ter uma noção Total Completa De como Você iniciar nesse mercado E como você Construir um negócio Lucrativo Sustentável Totalmente do zero E aqui você deixa um botão Só que nesse botão É o seu link de afiliado Que vai apontar Para a página de venda De um produto Que você está promovendo Então Note que aqui Você já pode fazer Venda Dependendo Do Da carta de venda Do produto Que você vai promover Se for um Um vídeo Que converte bem Já tem uma grande chance De você fazer vendas aqui Mas Digamos que você Não conseguiu vender Vai sair vendas Não muitas Mas Algumas pessoas Irão comprar Já nesse primeiro momento O que é que acontece Ela entrou na sua lista Ela já clicou aqui Foi para a página de venda Ela não comprou Mas ela entra agora Para o seu sistema De autoresponde Isso aqui é o autoresponde Com a sua base de dados Todas as pessoas Que entram na sua página De captura Vai ficar armazenada aqui E aqui Nós programamos Uma sequência De e-mails E-mails de relacionamento E vendas Isso aqui é chamado Também de esteira de venda Por que? Porque é realmente O que acontece É uma esteira Onde as pessoas Estão entrando Vai passando por esse processo Até chegar o momento da venda Então O autoresponde Vai disparar o primeiro e-mail Você segue Essa linha vermelha aqui Então esse aqui É o e-mail de número 1 Aqui é aquele e-mail Obrigado Ou Baixe o seu e-book Grato A pessoa entra aqui Abre o e-mail E tem um link lá Você se apresenta Você fala Quem é você Por que essa pessoa Está recebendo esse e-mail Porque ela se cadastrou Na sua lista Para receber o e-mail O e-book E aí No segundo dia Ela vai receber Outro e-mail Você gostou do presente Eu estou mandando esse e-mail Para saber se você gostou Do e-book Que eu te mandei ontem Se você ainda não baixou O e-book Aqui está o link Para você Baixar o e-book Neste momento Aí você coloca O link Novamente do e-book Porque tem pessoas Que podem Podem ter esquecido De abrir o e-mail E de baixar o e-book Então O segundo e-mail É o e-mail de reforço Terceiro e-mail Um vídeo com uma dica Ou um artigo com uma dica Quarto Mais uma dica Quinto Mais uma dica Sexto Mais uma dica E aqui agora No sétimo Você faz A promoção De um produto Que você É afiliado Um produto Que você Vai vender E ganhar uma comissão Fez Fez esse Mandou esse e-mail Aqui de venda Reinicia o processo Aí aqui vem Mais um e-mail Com dica Mais um e-mail Com dica Mais um e-mail Com dicas E quando chegar No e-mail Sete Você promove Outro produto Pode até promover O mesmo produto Mas você pode Estar promovendo Outro produto Então Isso aqui se chama Uma esteira de venda Porque Quanto mais e-mail De acompanhamento Você criar Maior Serão Os seus resultados Por que? Porque Aqui eu vou dar Agora uma dica Bem bacana Se aqui Neste e-mail Você promoveu Um produto De Quinhentos reais No segundo Na segunda promoção Segundo e-mail De promoção Para vender Você vai promover Um produto Mais barato Geralmente As pessoas Elas Elas Utilizam Essa estratégia Da seguinte forma Primeiro Elas vendem Um produto De ticket baixo Que é para Ganhar a confiança Do cliente O cliente Vai pagar Por um produto Barato E vai ver Que recebeu O produto Então Ela já fica Mais confiante Em comprar Outros produtos Então Você Pode promover Um produto De Noventa e sete reais Quarenta e sete reais Cento e cinquenta reais Para ganhar A confiança Do cliente Tem pessoas Que vendem O primeiro produto De até Sete reais Quinze reais Somente Para pagar As despesas De custo Com publicidade Então Ele não vai ganhar Dinheiro Aqui em cima Desses sete reais Isso aqui É apenas Para cobrir Despesa Com as publicidades Que ele está fazendo Só que A partir do momento Que essa pessoa Compra o primeiro produto Mesmo que seja Um produto De sete reais Um produto De quinze reais Essa pessoa Aqui Ela vale Por quinze Líderes Que entraram aqui Que ainda não Compraram Nada de você Só pelo fato De ela ter comprado Nem que seja Um produto De um real Ela Já tem O valor De quinze Líderes Ou quinze E-mails Que você Capturou Porque essa pessoa Ela já se tornou Um comprador Agora Você vai fazer Com que ela Se torne um cliente Mandando Mais conteúdo De valor E promovendo Outros produtos Mais caros Então você promove Um produto Mais barato Aqui Em seguida Você promove Um produto Mais caro Tem pessoas Que vão poder Comprar o produto Mais barato Mas não irão Poder comprar O produto Mais caro Em outro vídeo Eu vou falar Sobre Uma estratégia Que eu utilizei Para poder Vender Vários tipos De produtos Começando Com o produto Mais caro Então Esse aqui É o modelo Deixa eu botar Aqui mais de perto Esse aqui É o modelo De funil É um funil Bem básico Para Para qualquer afiliado Começar a fazer Implementar Isso aqui E começar A vender Pela internet Se você É um Afiliado Que está Iniciando Agora A minha Primeira Recomendação Para você Siga Isso Que eu te Mandei Aqui É um processo Muito fácil Você vai criar Um blog Vai começar A criar Conteúdo E você Vai Vai contratar Um auto Responde Você vai Criar Uma página De captura Uma página De agradecimento Você vai Preparar Uma sequência De e-mails De acompanhamento A entrega Do e-book É uma verificação Se a pessoa Baixou Se gostou E se baixou É Depois Vai dicas 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 Até Você Criar Um O seu Primeiro E-mail De venda Aonde você Vai promover O seu Primeiro Produto Depois Uma sequência De e-mails De acompanhamento Você vai Mandar Mais dicas Sobre o assunto Que você Aborda No seu Nicho Depois Tenta vender Um produto Mais caro E Mais dicas Mais dicas Mais dicas Mais dicas E depois Vendendo mais Produtos Quanto maior For a sua Esteira A sua Lista de Acompanhamento A sequência De e-mail Mais você Vai fazer Vendas Por que? Porque todos os dias Vai ter Pessoas Chegando Das redes Sociais Aqui no seu Blog Na sua página De captura E entrando Na sua Lista De e-mail Que é o seu Maior ativo E aí Você sempre Vai fazer Vendas Por isso Que tem pessoas Que faz Vendas Todos os dias Por que? Porque todos os dias Tem 5, 10, 15, 20, 30 Pessoas entrando Nessa Nessa lista De e-mail Então Essas pessoas Algumas dessas pessoas Irão comprar Então todo dia Entra pessoas Então todo dia Vai sair Vendas Dos produtos Que você Está promovendo Se você gostou Desse vídeo Eu peço Que você Deixe o seu Joinha Deixe um Comentário E também Compartilhe Esse vídeo Nas suas Redes Sociais E Em outras Redes Nas redes Sociais Que você Participa E Deixe um Comentário Aqui abaixo Dizendo O que você Achou Desse vídeo Desse vídeo Dessa estratégia Isso aqui É para quem Realmente Quer Colocar a mão Na massa E ter resultados Se você Fizer isso aqui Certamente Você terá resultado Então Siga esse passo a passo Esse aqui É um É um vídeo Muito importante A maioria Dos afiliados Que não tem resultados É porque Não segue Isso aqui Ao princípio Vai dar um pouco De trabalho Mas A partir do momento Que você Cria isso aqui Deixa tudo Tudo planejado Lá Funcionando Isso aqui É igual Uma máquina De imprimir dinheiro E para você Começar a fazer Isso aqui Não é preciso Você ter um blog Com centenas De milhares De artigos Não Se você Cria um blog E você Cria 20 artigos Para esse blog E Ou vídeos No youtube Então Você já pode Montar essa sequência Essa sequência E ir mandando Esses conteúdos Para a sua audiência Já deixa lá Programado Uma sequência Com 10 15 20 e-mails E entre Esse intervalo De 7 dias Você vai Colocar um e-mail De venda Para promover um produto E vai dar tempo Suficiente Para pelo menos Uma vez por semana Você criar um novo conteúdo Para mandar Para essa audiência Para ir Alimentando A sua esteira De venda Então Um forte abraço E até o próximo vídeo Ah E se você Gostaria de Aprender algo Sobre esse mercado De marketing De afiliado Se tem alguma dúvida Sobre algum assunto Ou quer Ver aqui no nosso canal Algum tipo de vídeo Que você Gostaria de aprender Deixa aqui embaixo Nos comentários Pedindo o vídeo Que eu estarei criando Em seguida Esses vídeos Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau